Tá fácil, tá fácil, tá fácil Ah, ô louco, ô louco, tá fácil Ah, não, 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 olha o que ele passou aqui, ó Negocinho Nossa, não, mereceu like, mereceu like, hardcore, ó Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje, rapaziada, o negócio é o seguinte, velho Estamos aqui na rua do Trike, a famosa rua do Trike, ó Geralt, tá aí, ó, um colocando meia Meu pai tá ouvindo a música dos anos 70 Tá ligado, bate aí, filho Vem, pessoal Tamo junto E o negócio é o seguinte, cara O Trike tava enferrujado, tava morto, tava jogado lá em casa E hoje vamos reviver ele, cara, olha como que ele tá Já deu um trato nele, tá ligado E ó o Marquinho lá também, salve Salve, velho Salve Goleta tá ali, ó Nossa, olha o... Olha o naipe desse Goleta, cara Nossa, tá muito lindo, cara Mas o foco hoje Ó Não, mas vou colocar o que deu certo aí Um, dois, três e foi Ave Maria Chama, filho E o negócio é o seguinte, rapaziada, ó Trequezão tá aqui Tá muito... Nossa, vim lá de casa até aqui andando, tá ligado? E vamos mandar uns drift muito top hoje, velho Porque aqui é a melhor rua do mundo pra gravar isso aqui, cara Porque, ó, não tem ninguém, não tem ninguém E vamos mandar uns drift muito top, velho Olha isso aqui, velho, ó Pega, velho, pega, pega Então, é isso aí Já deixa muito like nesse vídeo E se inscreve no canal, velho Tamo junto Aí, rapaziada, nesse canal é de tudo um pouco, mano De tudo um pouco tem Tem skate, tem carro Tem trike, tem de tudo, velho Então, é isso aí, mano Tá o melhor canal do mundo Ó o outro vindo lá, velho Cê é louco Ó, já rodou Pra quem não sabe, velho Aqui Foi bem aqui, mais ou menos Que eu quase... Cara, eu quase aqui no trike Sem um cara Quase... Quase capotei, velho Na verdade eu capotei, né Mas tamo vivo ainda Graças a Deus Foi a ideia mais digerida Que eu vi na vida Mas... Graças a Deus Tamo vivo hoje, cara Eu fui fazer drift aqui, ó Engatado no carro, mano Olha as ideias Olha as ideias Mas é isso aí Vamos meter marcha Cara, mas... Rapaziada, o negócio é o seguinte, cara Eu tava... Fui descer minha primeira vez ali, velho E a câmera deu pau, velho Literalmente, ó Você aperta pra ligar, ó Nada, 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 velho Então... Cara, eu vou parar Fixa, caralho Vou parar Daí... O negócio foi o seguinte Ela parou e agora eu vou ter que gravar o vídeo no celular Então fortalece no like aí E tamo junto, velho Porque deu pau Olha o seguinte, pessoal Entendeu? Tem... Como é que fala? Como é que é o nome? Quando o carro vai e bate assim a traseira Batida? Chega perto... Ele chega perto no drift, tá ligado? Checkpoint, não Ah... Clippoint Clippoint Tem uma cerveja lá embaixo Uma garrafinha de brama É o... É o... Double point aí Tá Tem que acertar Eu vou ver lá A roda traseira Direita Não acertar Não, mas... Tem que passar perto Porque se eu passar por cima eu vou capotar Não, não Tá tipo... Tipo um... Não tá lá no meio fio Meio fio você não pode acertar Lá tinha você pode Deu ou não? Deu ou não? Deu ou não? Aí, rapaziada Vamos fazer um negócio arriscado aqui Não faça isso Se tiver um treco que a gente tá fazendo Porque a gente vai devagar E vamos Pode fazer, pode fazer Pode fazer Nossa, ô Vai no freio aí Freio o caralho Freio é tua Vem Logão Ah, vai Aham, vai Segura, pô Caralho, não segura Tá no freio Hã? Tô volado Lista, pô Que louco? Ah, é pra você que tá... Ah, não, tá só Ah, é pra você que tá... Ah, é pra você que tá... Chama Chama Ah, só a latinha aí, ó Felipe Olha o motoqueiro, olha o motoqueiro lá Olha o motoqueiro lá Nossa, esse cara é louco, mano Ave Maria Cuidado, véi Ah, meu Deus Beleza Beleza Olha o outro lado Mano, não dá com esses caras, véi Não dá, mano Ô, véi Achei que você ia capotar, na moral Eu também achei Ele começou a levantar Cara, ô, tem que ser cuidado, mano Cara, eu tô falando É o track suicida Não adianta, não adianta, véi Olha, ó A hora que virou aqui, ó Foi, eu fui pro lado Minhas costas ficam aqui Por que você ficou deitado aí, mano? Eu caí por causa do... Ué, eu não vi Ele levantou aí, eu pulo pro lado Não, véi Isso aqui é... É suicida, véi Ó, a rua que a gente tá Tem uma curva lá E desce aí, cara Mas é isso aí Bora pro próximo Pega essas marcas de pneu Aqui na rua, véi Cê é louco, mano Olha isso aqui, véi Olha isso Pega, mano, ó Esse cara põe pra derreter mesmo, véi Olha Tá maluco Olha lá Agora vai vir o magrão, tá ligado? Lá de cima Ô, tô tremendo pra caramba, véi Mas releva Cara, esses caras é louco, mano Um aqui, outro lá atrás já, véi Ó, tem que bater em alta velocidade Eu fui rapidão, véi Não, cara Não, ó Tão trapaceando aí Olha o outro lá Vai, vai, vai Tô no meio, tô no meio Bololô, bololô Puxa, caiu alguma coisa no olho dele Tenho certeza Mas rapaziada, não parece Mas é muito rápido Pra gostar de que der Houve um equívoco Entrou um mosquito aqui, ó Eu falei, cara Falou mesmo, falou mesmo Eu fiquei assim, ó Não consegui enxergar, mano Ele fez a curva assim, ó Eu vi, eu vi Como é que é, cara? Como é que é? Faz aí, Marais Não, vou mandar mais um Porque essa não valeu Pode crer Não, demorou Olha, mano, olha que ele passou aqui, ó Negocinho Nossa, não Mereceu o like Mereceu o like Hardcore, ó Fala aí, olha que ele passou aqui, ó Tinha uma ideia Não, mas lá no plano lá Fala aí, fala aí, fala aí Eu vou sentado Aí vai alguém aqui Daí segurando Aqui assim, né? Aí vai outro sentado aqui, ó Isso é loucura, Marcial Daí alguém empurra Bora Fechou Não, você vai Ah, então beleza Viu? Não, não Outro lado Outro lado que ali tá contra o Tá, vai Contra o vento Não, então vamos aqui, ó Tá contra o vento Daí fica escuro Aí pesado, ó Desafio hardcore do YouTube Tá ligado Ó, vai ser o seguinte Eu vou Nossa, cara Nós é muito pirado as cabeças, velho A gente vai ser assim, ó Eu vou ir sentar Como é que é? Como é que é? Como é que é? Vai ser o seguinte, ó Eu vou sentado aqui Não, mas eu vou pisar aqui, ó Nem nem Eu que vou pisar Aham, aí Ah É, vai assim Vou manobrando aqui a rodinha Não, não Nada a ver Vai, fechou Já é Daí ele vai em cima E eu vou na frente Calma aí Eu vou com o pé na rodinha do ônibus Ui, você que vai segurar Ai, ai, ai Ai, rapaziada O rolezinho de trike foi insano, velho Fazia muito tempo que eu não andava, tá ligado E, velho Foi top demais, top demais Revivi ele, tá ligado E foi muito top, velho Então, é isso Deixa muito like Fala Look